A história do grupo que inicialmente começou com reggae, o RAPA. Tudo começou com a turnê no Brasil desse cantor de reggae caribenho. Em 1993, Aspressa, uma banda, foi montada para acompanhar a turnê do cantor de reggae caribenho no Brasil, que embalou seu sucesso com a música You Are My Sunshine. You Are My Sunshine, Right, My Only Sunshine, Yeah, You Make Me Happy, When Skies Are Great, You Never Know. Os integrantes Nelson Meirelles, Marcelo Lobato, Xandão e Marcelo Yuka resolveram continuar junto após o regresso do cantor para o seu destino na ilha do Caribe. Como eles não tinham vocalista, começaram a procurar. Anunciaram a procura no jornal O Globo. Depois de uma disputa acerrada entre vários candidatos, encontraram Marcelo Falcão. Assim nasceu o RAPA. O primeiro disco veio em 1994 e não fez muito sucesso. Já no início, Nelson Meirelles saiu e Lauro Farias assumiu seu posto. Com garra e muita coisa para dizer, o RAPA continuou tocando e lançou um novo álbum no ano de 1996, titulado de RAPA Mundi. O que fez a banda conquistar os quatro cantos do país. Quase todas as canções foram um sucesso. Com uma letra perfeita e uma música impactante, o RAPA conquistou o público e especialista. Músicas como Pescador de Ilusões, A Feira, O Homem Bomba dominaram as rádios. As gravações e adaptações feitas pela banda tomaram proporções gigantescas. Depois de muito pé na estrada, em 1999, o RAPA lançou a obra-prima Lado B, Lado A, que deixou o queixo dos fãs caído. As letras continuavam boas. No entanto, todavia, possuíam uma crítica social pesada e mostrava que eles tinham muito o que dizer. A qualidade mágica e magnífica de canções como Minha Alma, Medeja, impressionaram a todos e ainda vieram acompanhadas de videoclipes cinematográficos. Tudo parecia que ia muito bem, até que o brilhante Marcelo e Uca foi baleado em uma tentativa de assalto. O baterista ficou paraprédico e impossibilitado de tocar. Ainda em 2001, continuou na banda e participou da produção do disco, que já se encontrava gravado, com o nome de Instinto Coletivo. De repente, o trabalho social de Uca passou para o primeiro plano. Em seguida, Marcelo e Uca se retirou da banda O RAPA. Em 2003, o silêncio que precede o esporro foi o primeiro álbum, O RAPA sem Uyuka. Eles não perderam o ritmo e continuaram impressionando. O destaque desta vez foi para as músicas Reza Vela e Rodo Cotidiano. Enfim, em 2008, o RAPA lançou o álbum Sete Vezes, seu último trabalho do estúdio. E se despede das luzes de Arribalta e dos palcos em 17 de 4 de 2018, encerrando assim uma carreira de 25 anos. Deixe-me avisar.